Ontem, ontem, um idoso de 71 anos, olha só, 71 anos, foi preso, suspeito pelo crime de estupro de vulnerável, que ocorreu em 2008. Vamos relembrar essa história aqui. E o Tony vai trazer o contexto da prisão deste idoso. Foi em 2008, então nós temos aí 16 anos, né? 16 anos desse crime, em que circunstâncias o crime ocorreu, e aí depois eu queria saber como ele conseguiu ficar tanto tempo sem ser preso pela polícia. Douglas, estarrecedor de fato, é exatamente isso. Este idoso, ele teria um relacionamento com a mãe dessa criança, que por sua vez passou a abusá-la, e o relacionamento teria, a mãe teria descoberto a partir de algumas mensagens de telefone. E daí, então, foi feita uma denúncia, foi investigado, e ele já foi condenado, agora ele já está, essa prisão já é uma decisão já condenatória, e então são seis anos de prisão que ele foi condenado. E a superintendência de trânsito da SSP deu cumprimento a este mandado ontem. Nós temos os detalhes, vamos acompanhar. Um homem de 71 anos de idade, identificado como Cavalcante, foi preso na última quinta-feira, por policiais da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, em cumprimento a um mandado de prisão em sentença condenatória. Ele foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável contra uma jovem de 11 anos, que seria filha da sua companheira, no caso, enteada. De posse do mandado, os policiais realizaram diligências e conseguiram localizar o mesmo, na região do Gurupi, zona sudeste da capital piauiense. Durante o período dos abusos, a criança tinha apenas 10 anos de idade, e chegou a relatar às autoridades policiais que o criminoso aproveitava a ausência de sua mãe para praticar os atos libidinosos. Ele agora será encaminhado a uma unidade prisional onde deve cumprir sua pena. Esse senhor, um senhor de idade, 71 anos, ele foi condenado a seis anos de prisão pela prática de estupro de vulnerável. O crime ocorreu ali por volta do ano de 2008, certo? No ato da prisão, o idoso mencionou aos policiais que a criança relatou ter se apaixonado por ele, mesmo que fosse verdade. A afirmativa, em nada, iria tornar menos grave a situação do condenado. Ele alega que a criança teria, em tese, se apaixonado por ele. Ele disse que não queria esse relacionamento e que, por essa razão, a criança disse que ia denunciá-lo. Essa é a versão dele, ele deu essa versão de que essa criança teria se apaixonado por ele. Mas o fato é que ele foi devidamente condenado, amanhã passará por audiência de custódia para verificar as circunstâncias de sua prisão. Ele alega ter algumas comorbidades e fica a cargo do judiciário, se possível, determinar outras medidas diversas da prisão. Porque eu creio que ele vai para o regime semiaberto, pela pena de seis anos de prisão que contra ele pesa. A situação realmente estarrecedora, né? Então, ficou aí, ele fez esses relatos, mas foi condenado, agora espera-se que ele cumpra a pena. E, parecendo coisa repetida, Douglas, ainda ontem a DPCA prendeu um homem de 41 anos na mesma região, pelos mesmos, acusado das mesmas práticas. E já agora, pela manhã, a superintendência de trânsito da SSP novamente prendeu mais um acusado de um crime de estupro de vulnerável na região sul, no estado, ou melhor, na zona sul de Teresina, mais precisamente ali no bairro Eduardo Costa, conjunto Eduardo Costa, este homem, ele, o crime, cometeu este crime no ano de 2016, e a mãe dessa criança, era uma jovem de 13 anos, a moça teria descoberto que o cabra era casado, viu, Douglas? E aí, desta forma, resolveu terminar o relacionamento. E ele passou a ameaçá-la. Desta forma, o que aconteceu é que os pais denunciaram o mesmo, as investigações apontaram a veracidade, ele foi julgado, condenado a oito anos de reclusão, preso nesta manhã, já está à disposição da justiça. Mas são coisas que parecem, assim, histórias repetidas.